Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, é isso aí, bora pro vídeo Ele me matou de pistola? Ah não, ele pegou a cara, ele pegou a cara agora Mano, ele tirou atrás da parede Leque, foi um tiro em cada um, velho, nem fudendo, vai tomar no meu cu Atrás da parede Sem mirar aí, atrás da parede Nossa senhora, mano, olha o nível dos hacks nessa porra desse jogo, velho Tipo do que agora, cara, com o pessoal já se recuperou o tipo de Colão, olha o tipo de Tem estimação É ali que o cara, olha o tipo de Não é possível que o pessoal já teve A, é mesmo que eu tenho lá O que eu tenho, percebindo A gente usa a gente, o que ele tem esse negócio Eu sei lá, olha o que eu estou Não, não é a gente que tem a gente E não, mas era neutro, sei lá, tem uns caras que falam que tem que ser neutro, tá ligado? Bala paz, é como é que é a mágica? Aí eu... Caralho, viado, de onde que é esse cara, velho? Não sei onde vai... Eu só vi a bala vindo, mano. Ah, é hack, é hack. Ah, é hack. É hack reportar. Caralho, nem fudendo, mano, que porra é essa? Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Nossa, velho. Nem fudendo, nem fudendo. Cara, o cara me matou. Derrubei um. Mano, que tamanho, velho. Muita gente, velho. Mata tu, chefe, pega no Nicky, pega no Nicky, pega no Nicky. Não adianta não, cabrinho, tá muita gente, tá muita gente. Pega todo o Nicky. Não, se você pegar o Nicky, tem como você pegar o resto. Mata isso, cara, um versus 40, cara, que porra é essa? Mata, mata, pega o Nicky, pega o Nicky. Caralho, viado. Um versus 40, que porra é essa? Na casa, eu acho. Não tá nem fazendo barulho, velho. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Ah, nem fudendo, nem fudendo. Olha lá, é cheater, ó. Y, Y, 60, tá comigo. Ah, nem fudendo, vai tomando. Não tá fazendo barulho, acertou todos os tiros. Cheater. É cheater! Bora, bora. Calma, 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 calma. Embaixo, 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 embaixo. Mata tudinho, mata tudinho. Ah, só precisa de bala. Tudinho, tu é correndo igual um filho da... E aí, calma, calma, calma. Caísou? Ataf... E aí, Caísou? Me. É, haquei. Porra, é... É, é, haquei, haquei, haquei. Ai, eu ti-do, é, haquei. O primeiro Headshot, que eu trai, o que eu trai... O Headshot, que eu trai... O Headshot, ou? O que é ele trai? E o meu... E o meu... E o meu trai, eu trai 3x trai, cara. É hack, 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 é hack. Hack, é, é, é... Tower, tower. 1, 2, 3, 4... HACK! Não, não, não! Cara, olha isso! Mentira, eles estavam... Nossa, o cara estava muito chulo. Ah, não, mano. E não errou nenhum tiro. Não, não errou nenhum, porra, nenhum. Olha lá! Ele nem mirou, mano! Ah, não, de novo, cara! Eu tô mal na cu, mano! De novo, cara! Meu, o John está tirando. É... Nossa, foi o mesmo. Foi o mesmo. Diego, que bela varada ele deu em você, hein? Vai em mim agora. Vamos, vai. Ó, foi... Eu tô na comência -, Ari, que borra diámen%, você chegou ali em mim agora. Hum, sim, sim, sim. Sua! Sim, sim. Fpa! É- letter, é- letter. Tá, não. É- letter, sim. É- letter, é- letter, pense. Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então por favor, se eu te dando like, que é nóis